E aí, rapaziada, como vocês perceberam, a gente tá num lugar diferente, eu e o Rianzinho, olha essa visão, mano, olha esse decidão aqui que a gente encontrou, encontrou entre aspas, porque, mano, pra quem não lembra, pra quem, mano, só vai lembrar quem é fã mesmo, quem é antigo, velho, que a gente já gravou aqui, rapaziada, só que, mano, na época eu tinha tipo 10 mil inscritos, mano, e hoje eu voltei aqui com 220 mil, com a Rupi do meu sonho, tá ligado, e antes eu gravei de Vick e você não tinha nem bike, tá ligado, mano, então, tipo, hoje vai ser uma mega nostalgia, sabe, rapaziada, a gente vai descer tudo isso daqui, mano, no grau, tá ligado, porque, mano, esse lugar aqui é longe, então a gente veio de carro, teve que tirar a roda, aí tem que regular, tudo, quem tem bike sabe como é, é, gente, vai descer nós dois hoje, mano, tá animado, teu freio tá aqui, né, vamos ver como que a bike tá, Ah, tá freio, rapaziada, tá suave Você acha que dá, Ria? Você acha que dá? Dá, um dia Então vamos, vamos ver se tá gravando, porque, mano, pra gente subir isso daqui vai ser triste, hein, Ria, deixa eu ver se tá gravando, né, conferir pra, que, mano, esse vai ser o momento, rapaziada, tá gravando Nossa, você é louco, velho, eu não sei nem o que mandar, bora, Riazinho, marcha, pode ir na frente Nossa, mano, cara, eu desci isso daqui de Vick, rapaziada, e hoje eu tô de Rube, mano, quando eu desci, eu tinha 10 mil inscritos, e hoje eu tô com 220 mil, mano Cara, que louco, velho Segura! Mano, mó vento! Olha essa visão, Ria! Olha isso! Caraca, Ria! Olha essa visão, mano! Olha isso, velho A roda tá até parando, velho Wow, mano Olha isso Olha isso Você tá doido Cara Que da hora Que da hora Nossa, Ria, olha isso, mano Cara Cara, é tipo, é tanto vento, é tanto, é tão longe Que, mano, minha roda tava parando, tá ligado? E, mano, minha roda é boa, rapaziada, ó Girei bem fraquinha, olha o tanto que ela fica girando Tipo, ó, fraquinha Olha a força que ela tem, tá ligado? Então, tipo, mano, é reguladinha a roda O bom que já deu esquentadinha no freio, já Se animem de novo Cara Olha isso, rapaziada Cara, sem palavras, mano Sem palavras Tipo, você já imaginou, velho Que Cara, tipo, quando a gente veio aqui, rapaziada Esse rio Ele tava muito mais lá pro meio Tipo, ele não chegava nem aqui Aqui é raso, rapaziada Aqui é de boa, aqui é raso Lá pro fundo, aqui é fundo Mas aqui é rasinho, tranquilinho Mas, mano, tipo Cara, olha que louco Ó, agora essa foi só pra dar aquela aquecida Eu vou tentar mandar um grauzão Até lá embaixo Bora rir Quer ir na frente? Vai na frente Bora rir, vim Vou pegar a velona Ó só, parece que eu não saio do lugar Nossa, mano É muito vento, rapaziada Olha isso, cara Não dá pra manter o grau De tão vento que é Cara, que louco Isso é louco A correntinha caiu, véi Deixa eu ir lá buscar a chave Aí, ó Pronto Tipo, mano Eu queria nessa desidana Mandar meus gringos E todas as minhas manobras Só que, tipo, cara É tão bom você descer no grau simples Tá ligado? Tipo, você só vai no flow, mano E, cara É que nem eu tava falando Tipo, você já parou pra pensar Que, mano A primeira vez que nós Tava aqui A gente não imaginava nada Tipo Cara O Rian não tinha bike Eu tinha a VK Eu já sei que tinha a Croizinha, né Mas nem dava pra você mandar muito Porque Sempre tava estragada Tá ligado? E eu tinha uma VK, mano E eu tinha, rapaziada Um sonho De ter uma rupinagem a roxa Tá ligado? O Rian sabe dessa história E Tipo, mano Só que Como a marca parou de fabricar E tudo mais Não tinha como eu achar E Sei lá, mano Foi Deus Que, mano Hoje eu tenho Graças a Deus Uma rupinagem a roxa Bike do meu sonho E o Rian tem uma Gils, mano Bike que sempre sonhou, velho Cara Que louco Bora lá Bora O que você vai mandar? Vou tentar mandar automático Vai na frente Ai, cara Na moral, rapaziada Que da hora Olha É muito Aquele ventinho Bom Ai, não peguei muito embalo Ai, cara Que da hora Olha Nossa, mano Muito top Olha, rapaziada Nós subimos tudo de novo É Mano Agora a gente vai fazer mais uma descida Só que Eu não vou Eu vou ir bem no flow, tá ligado? Não vou querer mandar manobras Não sei o que Até porque também tem muito vento, né? Mas eu vou descer bem no flow Bora Bora lá Então vai Pra ver Marchar, rapaziada Olha o riozinho Ah, foi bem no flow Bem de boa Bem suave Devagarzinho Só curtindo a vista E agora nós vamos pro grauzão da hora Sucesso Meu pai trouxe uma água agora Pra nós Tomar a aguinha bem de boa agora E nesse solzão aqui É brabo, hein? Mas então, rapaziada Esse foi o vídeo, mano Espero que vocês tenham gostado Lembrando, rapaziada Deixa muito like se você gostou Se inscreve aqui no canal, rapaziada Porque aqui no canal tem vídeo Todo sábado Às 11h30, mano Só vídeo da hora Só vídeo outro nível Mano, vocês não podem perder Então, mano Se inscreve aí Ative o sininho E por favor, rapaziada Deixa o like, mano Porque, sério Vai me ajudar demais Mas então é isso, rapaziada Tamo junto Valeu Até a próxima E fui